Muito bom dia a todos, é um grande prazer estar começando aqui o nosso terceiro dia no Bootcamp Startup SP Sebrae, este que é um programa já consolidado no estado de São Paulo para desenvolvimento de startups digitais. Ontem e antes de ontem foram dias bastante intensos com muito conteúdo, com muito insight, muitas técnicas, ferramentas e experiências tácitas de empreendedores que passaram pelo nosso programa, assim como os palestrantes que gentilmente aceitaram o nosso convite para contribuir não só com as startups que estão admitidas no atual ciclo, mas também para todo o ecossistema nesse momento a qual o distanciamento social nos limita, mas não nos impede de continuar a trabalhar, continuar a validar e continuar a empreender. Esse é o principal motivo desse Bootcamp ter sido aberto para o ecossistema. Então, hoje nós teremos também relevantes palestras, relevantes, assuntos, né? Lembrando que esse Bootcamp, ele tá alinhado com marketing e digital e vendas majoritariamente, por conta aí do momento atual das startups do atual ciclo e também do momento atual de vida econômico nosso. Mas nós temos aí tantos outros assuntos, né? correlacionando e sendo importante para costurar todo esse modelo mental, essas ações, né? Que vocês precisam estar agindo, né? Então, hoje nós teremos aí o André Siqueira da RD Station falando sobre como montar uma máquina de aquisição de clientes, o Léo Mereu da Babushka Digital colocando aí essas novas oportunidades da nova economia, as startups Boletão e We Care, egressas do Startup SP, falando aí realidade de erros e sucessos na trajetória, não só no Startup SP, mas de vida aí também em sua trajetória empreendedora completa. Tiago Matsumoto, grande parceiro já habitual do Startup SP, da Atlantic Hub, como preparar startup para o mundo. O Fernando Andraus, também mentor da Endeavor, agradecendo a Endeavor aí pela parceria, falando sobre governança para startups, porém sem engessá-la, né? Um assunto muito relevante desde o início, né? Como a gente já pôde bater um papo aí com os palestrantes para receber um aporte externo, né? Um aporte, um investimento externo, né? O Caio, o grande Caio, também parceiro habitual aí do Startup SP, do Sebrae São Paulo, enfim, do Sebrae, hackeando 2020, né? O Caio, ele vive aí nessa, nesse, na aceleradora, né? Na Oxigênio, da Porto Seguro e também muitos ecossistemas, então, é um cara descolado aí para a gente bater um papo. E, por fim, a gente vai finalizar o dia de hoje e também o Bootcamp com um bate-papo com empreendedores transformadores. O Rodrigo Ednicon, da Stone Pagamentos, também parceiro habitual aí do Startup SP, junto com o Fabiano Salgado, da 99. Então, essa experiência pessoal deles, né? Em relação a essa transformação a qual eles sempre estiveram presentes, independente aí das empresas onde eles trabalham, né? Mas também nesse momento atual. Então, vai ser um grande dia. Hoje nós vamos começar com um bate-papo diferente, né? No primeiro dia nós tivemos aí a diretoria, o segundo também. Eu queria convidar aí para entrar na sala, que já está exalando inovação, tecnologia, empreendedorismo de impacto, né? A minha colega Natália Bertucci, do Sebrae Nacional. Seja bem-vinda, Natália. Muito bom dia. Bom dia. Obrigada, Fabio. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. O Fabio me convidou para falar um pouquinho. Meu nome é Natália Bertucci. Hoje eu faço parte da coordenação de startups no Sebrae. E ele convidou para falar um pouquinho para vocês como é que funciona essa coordenação, essa atuação no Brasil todo e como que vai ser agora os próximos passos para vocês, né? Que estão aqui apresentando e participando do Demo Day hoje. A gente, resumidamente, eu sempre digo que a nossa atuação com startups no Sebrae, ela é pautada em três pilares principais. O primeiro desse pilar são vocês, startups. É preparar vocês para o mercado. Então, que é exatamente o que vocês acabaram de passar, que é o Startup SP. Então, todos esses processos que vocês passaram, mentorias, capacitações e etc., é exatamente esse processo, preparar vocês para o mercado. O outro pilar é preparar o mercado. Então, como o Fabio citou mesmo, a gente vai ter aí uma série de investidor, teve mentores, a gente tem aceleradoras, tem uma série de pessoas aí, não só pessoas, mas instituições, entidades envolvidas no ecossistema. E a gente, enquanto o Sebrae, a gente consegue caminhar e conversar muito com todos esses players e consegue colaborar para se estabelecer uma governança local, para desenvolver. Então, assim, São Paulo ainda é uma exceção que tem um senhor ecossistema, já muito mais maduro e etc., mas essa não é a realidade de todo o Brasil. Então, a gente, enquanto o Sebrae, tem sim essa obrigação de catalisar esse desenvolvimento. E o terceiro pilar é, uma vez que eu tenho startups maduras e prontas para o mercado, e eu tenho um mercado pronto para receber essas startups, aí gera exatamente o momento que vocês estão entrando agora, que é a conexão entre esses dois. Então, a gente acredita que, se muitos de vocês pensam que está acabando agora, porque vocês estão no Demodem, vocês sintam dizer que está começando, na verdade, porque agora é que começa a vida, de fato, de vocês, a vida da empresa, a vida da startup. É o momento de se conectar com investidores, é o momento de se conectar com grandes empresas, é o momento de se conectar com o governo, é o momento de se conectar entre vocês. Então, assim, é a grande oportunidade que vocês têm de realmente se entrarem com o mercado. E aí tem um mundo de soluções, a gente tem uma série de programas que faz tudo isso, operacionaliza tudo isso que eu falei, e a ideia é exatamente essa, é conseguir conectar uma startup aqui de São Paulo, com talvez uma grande empresa lá do Amazonas, uma startup do Acre, com uma grande empresa de Santa Catarina, é fazer essa conexão pelo Brasil todo. Viu, Nath, isso que você está falando é importantíssimo, porque eu estou tentando sempre costurar com os assuntos correlatos, a gente teve aí mais de 20 já palestrantes, isso que você está falando é importantíssimo, especialmente para as startups que não estão no Startup SP, procurando apoio e aproveitando aí, o Startup SP está com as inscrições abertas para o segundo semestre, startup.sebraesp.com.br, essa questão da conectividade, essa questão de participar de comunidade, o empreendedorismo em startup, o baseado em empreendedorismo inovador, ele não é, e não é melhor nem pior por conta disso, mas ele não é igual ao empreendedorismo tradicional, onde você tem aí um trabalho ali, é necessário você trabalhar em, vamos chamar em clusters, que é uma associação para ecossistemas, no sentido de mitigar riscos, encontrar essas oportunidades que não estão aí sendo apontados em vermelho, olha, a oportunidade aqui não, é busca, e sem pessoas não há inovação, então isso que você está falando é importantíssimo, nesse momento que a startup, aí do Startup SP, está construindo a sua máquina de vendas ainda, para fazer o seu pitch no final de junho, então é importantíssimo já, para validar o MVP, que a gente saiu de um design sprint, e chegar aí no final de junho, com esses pitches afinados, para ir sim em conexão com o mercado, e aí eu queria que você colocasse o Sebrae Startup Day, esse grande evento aí do Sebrae, envolvido aí todos os escritórios, todos os estados e seus escritórios regionais, como vai ser essa dinâmica, o que a startup pode esperar no dia 30 de maio, anotem aí pessoal, 30 de maio, não façam nada, nem almoce, hein? A gente vai ter um break de almoço, aí de uma horinha, mas então, o Startup Day, ele é, como você mesmo disse, a gente acredita muito na força do ecossistema, a gente acredita assim, que a grande diferencial do ecossistema de inovação, é exatamente essa mentalidade que a gente tem, de give back, de apoio, então assim, a gente faz muito essa troca, e o Startup Day, ele vem para materializar um pouco isso, e colocar isso em prática, a gente sempre diz que é um evento assim, do ecossistema para o ecossistema, então o Startup Day, ele já teve cinco edições, todas essas edições, elas foram físicas, presenciais, e como é que funciona? Ele acontece simultaneamente no Brasil todo, então assim, você tem 70 municípios em todo o Brasil, por exemplo, fazendo o Startup Day presencialmente, nas suas regiões e etc. Esse ano, por conta do corona, a gente falou assim, poxa, a gente não vai deixar o movimento morrer, né? Ah, gente, detalhe, o Startup Day, ele é um evento 100% colaborativo e voluntário, então de fato, quando a gente fala que é do ecossistema para o ecossistema, é isso mesmo na prática, na veia, assim, a gente falou, poxa, a gente não vai deixar o movimento morrer, é um movimento aí de cinco anos, ecossistema se dedicando e fazendo o evento acontecer, então a gente veio com a proposta do evento online, e aí a gente vai ter o super evento acontecendo dia 30 do 5, então dentro desse evento, a gente vai ter uma plataforma toda gamificada, onde a ideia é exatamente trazer a experiência de um evento presencial para o evento virtual, então assim, a gente vai ter estandes de startups, então a gente vai abrir as inscrições dia 16 do 5, a gente vai ter uma palestra kick-off, para dar start aí para o Startup Day, e abrir as inscrições para o evento, as startups vão poder se inscrever, de todas as startups inscritas, a gente vai selecionar 100 startups, por um processo gamificado, que vão ter estandes de exposição dentro do evento, então vai ter ali, vai ficar o pitch deck dela, vai ficar o vídeo de pitch, vai ficar toda a descrição, a gente vai separar essas startups expostas por salas, de acordo com temática, a gente vai ter outras interações acontecendo, oficina de pitch, oficina de modelagem, então no caso de vocês mesmo, tudo bem que vocês estão vivendo muito disso, já que no Bootcamp, mas como vocês vão ter lá em junho, depois da apresentação final, é uma oportunidade para vocês passarem, se capacitarem ainda mais, se prepararem ainda mais, e já começarem essa conexão com o mercado, então a ideia é, mais do que conteúdo, e a gente vai ter conteúdo, a gente está convidando aí grandes nomes, estamos montando uns conteúdos de peso para a galera, mas mais do que só o conteúdo, a gente vai ter também muito dessa interação online, acontecendo aí no dia 30, então pode colocar aí na agenda, o Save the Date para vocês. Tô de bola, e o que você falou, é também importante, Nath, o que você falou do ecossistema para o ecossistema, para as pessoas que nos assistem, que enfim, não são empreendedores, mas sim profissionais, ou eventualmente investidores, nós tivemos aí na segunda-feira, uma mega de um webinar, um painel com a GV Angels, com a M&T Angels, a POD Angels e a FEA Angels, é também uma oportunidade, Nath, para a investidora Anjo, conhecer, continuar aí o seu trabalho, que também é importante no ecossistema, para não parar aí o financiamento dessas startups, nessa plataforma limitada. A gente, inclusive no evento, a gente tem previsto a participação, tanto de investidores, como os fundos de Venture Capital, como alguns investidores internacionais também, que agora, querendo ou não, para vários investidores, a gente está sendo muito procurado por investidores de fora do Brasil, querendo ou não, com o real desvalorizado, então, vários investidores estão vendo como oportunidade, o momento, para poder investir em startups brasileiras, então, a gente tem recebido muita demanda internacional também, então, assim, é uma baita oportunidade. E, trazendo um exemplo bem rápido, por exemplo, no ciclo, acho que foi no ciclo passado, do Startup SP, a gente teve, por exemplo, duas startups que participaram do ciclo do Startup SP, depois foram com a gente no evento, acho que foi no primeiro semestre, do Startup SP do ano passado, depois eles foram com a gente no evento em Floripa, que aconteceu em agosto, do evento em Floripa, eles foram selecionados para ir para uma missão representar o Brasil em duas competições mundiais na China, e uma delas ficou, inclusive, em terceiro lugar na competição mundial, então, assim, é um baita reconhecimento e uma oportunidade de conexão com o mercado, incrível. Exato. a Fernanda, a Medeia e a Skylar, da Fernanda e da Luana, beijo para as duas. A Fernanda, ela esteve ontem com a gente, compartilhando, né, as experiências dela, ela comentou sobre a experiência na China, o quanto foi importante, né, e está crescendo, galera, é isso, não é o programa não, são vocês, né, que fazem aí o programa, são vocês que, com a garra empreendedora, faz acontecer aí. Então, Save the Date, né, 30 do 5, e, Nath, eu queria falar sobre inovação, né, a gente aí está com com bastante pauta, bastante, vários projetos aí ao mesmo tempo, né, o Sebrae, ele tem aí um mega de um projeto chamado Ali, né, para quem não conhece, agente local de inovação, né, para quem tem uma empresa estabelecida, que não necessariamente seja uma startup, nós temos aí todos os programas aí de startups dos estados, não só a Startup SP, o Startup SC, enfim, cada estado aí tem a sua abordagem, mas, e no aspecto de inovação, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre a jornada de inovação, né, esse que é um assunto aí estratégico de bastante importância, já que o novo, ele não existe ainda, nós temos que construir, né, Exatamente, é, o que acontece, a gente, eu faço parte da unidade de inovação, na Cibernacional, e a gente sempre acreditou muito na inovação como um indutor mesmo para a sobrevivência dos pequenos negócios, e principalmente dos pequenos negócios tradicionais, e a gente muitas vezes era questionado, tipo assim, vem aquela coisa, ah, mas inovação é algo tão distante da minha empresa tradicional, é tão distante da minha padaria, é tão distante do meu salão de beleza, tão distante da minha automecânica, e aí até tem aqueles memes, né, que se pularam na internet, muito agora na época do Corona, né, assim, ah, o que que causou a transformação digital na minha empresa, ah, o CEO, ah, um grupo especializado nisso, e aí não, foi o Corona, então, então assim, acho que o Corona veio para dar um pouco de tapa mesmo na cara de todo mundo e mostrar que, cara, a inovação é para todo mundo, a inovação é para todos, e ela é necessária para todos, e a gente acredita muito nisso, a gente percebe que as empresas tradicionais que já tinham viés para a inovação estão conseguindo enfrentar este momento de maneira muito mais leve, muito mais saudável, e a gente também percebe que a verdade é que a gente não sabe o dia de amanhã, hoje é o Corona, a gente não sabe o que pode acontecer no ano que vem, outro ano, infelizmente ou felizmente, hoje esse mundo globalizado, ele acaba fazendo com que isso aconteça, com que o impacto de alguma coisa que inicia lá na China, impacte em todo mundo, e essa realidade será cada vez mais palpável para a gente, então a gente acredita sim que a inovação vai ajudar esses pequenos negócios que estão passando por um momento de dificuldade hoje, de que eles se recuperem, e a gente acredita que aqueles pequenos negócios que também tiveram esse viés vão poder enfrentar outros momentos de forma muito mais saudável, digamos assim, e como a gente realmente acredita nisso, e a gente vê a atuação do Sebrae hoje em todo o país, como você mesmo disse, acontecendo de forma pontual, como o Startup SC, Startup SP, etc., o que a gente percebe? A gente percebe que quando a gente para para olhar o todo, a gente não tem dúvidas de que o Sebrae é um dos maiores indutores da inovação pelo país, e a gente tem o outro viés que a gente representa 99% das empresas do país que são os negócios tradicionais, se a gente falar de Startups que tem um universo de aproximadamente 15 mil Startups, a gente está falando por outro lado que os negócios tradicionais representam 99% de todas as empresas que a gente tem no Brasil, e que representam 54% dos empregos gerados, então a gente tem a mais absoluta certeza que os pequenos negócios eles vão ser a grande mola propulsora para a recuperação da economia do país, e aí a inovação entra nesse nesse matching como uma lua, então a gente quanto o Sebrae a gente tem a obrigação não só de apoiar esses pequenos negócios, como também de ajudá-los a se reinventarem e tal, então a gente tem uma série de programas a gente desenvolve ali que você citou, a gente está começando agora a jornada da inovação, onde na verdade todas essas iniciativas entram dentro da jornada, e na jornada a gente consegue ter essa visão do todo, de tudo que a gente está fazendo para levar inovação para todo o país, e aí fica o convite também para que todos entrem com a gente com essa onda de levar a inovação, que a gente realmente acredita muito no poder que a inovação tem. Sim, é importantíssimo, Nath, você citar esses projetos, porque a gente já vivia numa época de excesso de informação, agora nem sei explicar como, a gente está no VUCA ao cubo, ou a quinta potência, e essa situação ela sempre é ruim, porque às vezes até paralisa, então esse projeto que você falou, eu gostaria de repetir até para anotarem vocês aí, acelera digital, é um projeto para pequenos negócios se digitalizarem, as startups, a gente já comentou ontem, tem aí um projeto para inovar, para inovar,